Um helicóptero do Grupamento Aeropolicial e Resgate, Graer, da Polícia Militar, sofreu um acidente em Londrina durante a tarde desta terça-feira. Informações preliminares dão conta de que a aeronave caiu às margens da PR-545 no distrito da Varta, Zona Sul, enquanto tentava pousar no aeroporto 14 Bis. O piloto do helicóptero teria tentado um pouso forçado na pista do terminal após o registro de uma suposta pane. Pelo menos três policiais estavam a bordo do helicóptero no momento do acidente. O SEAT chegou a ser acionado para atendê-los, mas a ambulância foi dispensada após a constatação de que os passageiros da aeronave não haviam sofrido ferimentos. Imagens de um cinegrafista amador mostram a imagem do helicóptero após a queda.